O que ocasionava aquela tristeza tão profunda, a ponto de te deixar nesse nível depressivo, de não ter vontade de tomar banho, de não ter vontade mais de viver, porque é isso que acontece, a tristeza se torna tão profunda. Foi logo que eu casei, tudo que com o meu marido. Era assim, eu não sei se eu já tinha, às vezes pode ser que eu tinha já um começo de depressão, e assim, eu sentia que ele não ligava para mim, e aí eu tive vários problemas também com a minha sogra, então assim, aí tudo foi se juntando. Então eu imaginava assim, os dois estão se juntando, porque as duas estão se juntando para me deixar assim. Então eu imaginava assim, ah, são coisas assim, que você coloca na tua cabeça ali, põe no culpa nos outros, entendeu? Então assim, às vezes, eu não sei, não tinha ajuda, não tinha ajuda, e assim, poxa, se a pessoa não percebeu que você tinha depressão, é que ele não estava nem aí para você, né? E o inimigo lançava isso na minha cabeça, tá vendo? Você está passando por isso? Quem está te ajudando? Eu também não me abria com ninguém, tanto com a minha mãe, a minha mãe e minha irmã, agora há pouco tempo, que eles ficaram sabendo que eu tinha depressão. Então assim, o problema estava em mim também, porque eu não conseguia me abrir com as pessoas, e aquilo foi causando essa depressão. Mas hoje eu percebo, hoje eu percebo, foi assim, que se eu tivesse às vezes procurado ajuda, né? Assim, há mais tempo, talvez eu não tinha, assim, que foi bem profunda mesmo. Então o que ocasionou foi isso, de eu sentir que eu não tinha tanta, assim, utilidade, que eu não tinha, que eles não, que meu marido nem estava aí comigo, o que eu estava passando, entendeu? Então aquilo foi, assim, um estupim para que a depressão viesse a ser bem profunda mesmo. Então assim, foi, foi tempo, porque eu acho que eu já tinha, às vezes, aquele pouquinho, né? Você caça, que é o quê? Atenção, né? Ah, tem que ficar ali, as minhas amigas, ai, meu marido faz isso, faz aquilo, e eu fui colocando, poxa, o meu não faz, o meu não faz isso, então eu falava assim, ele não me ama, né? Então é a primeira coisa que você vai, por que ele casou comigo, então, se ele não me amava, né? Então é muitas coisas, assim, que vai acontecendo, né? Aí aconteceu várias coisas, tem a pastora, sabe? E aquilo foi aumentando, só aumentando, aumentando, aumentando. Eu tratei lá na raizinha do problema lá, né? Eu cheguei para Deus e falei, eu não quero isso para a minha vida, né? Então assim, o que me passou mesmo, assim, que me livrou foi o perdão. Enquanto você não consegue perdoar a pessoa, você não consegue sair da depressão. Você tem que ter a atitude, ai, aquelas coisas não te machucam mais, ai sim, a depressão vai embora. Agora, se você perdoar e ainda aquilo te machucar, ai não é perdão, né? Então é assim, é o perdão que vai te livrar de todas essas coisas. Muito bom de você relatá-lo, porque o perdão, como você disse, fez parte dessa cura, né? Ou seja, não esqueceu tudo que se viveu, mas o perdão colocou um bálsamo sobre aquela dor, né? Trouxe remédio para aquela dor. E além do perdão, o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele vem, ele preenche tudo isso. E ele faz a gente se sentir útil. Ele faz a gente se sentir amada para ele, perante ele. Agora, isso não é num momento só da nossa vida. Em vários momentos, parece que Deus precisa ir reforçando isso também na nossa vida, né? Para que a gente sempre, parece que tem sempre bater nessa tecla. Deus te ama, Deus me ama, eu sou importante para ele, né? Por quê? Porque nós temos um inimigo das nossas almas que sempre vai querer nos trazer para baixo e dizer que não somos importantes. Pode falar, Lu. É tanto guionte que a gente fez, tem nenhum ano de casado, né? Então, o negócio agora está bom. O Lucirene pode falar. Aleluia. Bom dia, meninas. Bom dia. São profundas mesmo, eu quase cheguei a ponto de tentar suicídio, tudo. A pessoa assim, ela, você olha para ela, você fala, ela está bem? Ela está bem? Eu ia na igreja, eu sorria, eu só comecei a perder peso, né? Você olhava assim para mim e você via que eu estava emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Mas eu ia na igreja, eu sorria com as pessoas. Na hora da oração eu chorava muito, né? Porque quando uma pessoa está em depressão, quando você sente aquele momento de louvor, aquele momento de oração, você percebe que a pessoa chora bastante. E é um choro de desespero. Não é aquele choro de lágrima, é aquele choro de desespero mesmo, né? E daí, depois, quando passa a oração, ela simplesmente seca o rosto e faz de conta que nada está acontecendo. E só que ela, se você olhar bem para o rosto dela, você vai ver que ela transparece uma tristeza no olhar, na maneira de falar. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha vontade de comer. A comida me nauseava. Eu olhava para a comida, aquilo me dava náusea no estômago. Meu estômago parecia que tinha uma bola. Alguém parecia que... Parece que alguém amarrou meu estômago. E eu olhava a comida e eu nauseava. Eu deitava. Eu só queria dormir. Dormir, 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 dormir. Aí, quando chegava de tardezinha, eu levantava, tomava um banho. Porque eu tinha que ir para a igreja, né? Se eu não fosse para a igreja, eu morria. E as meninas ficavam no meu pé o tempo todo. Aí... Mas eu não... Eu começava a pensar, né? Aí, eu vinha e falava... Ah, você precisa se amar. Você precisa se amar. Ela falou assim, gente, se amar, como eu não sei como que funciona esse negócio. Pensa, eu falei assim, mas por que que eu estou assim? Né? A senhora perguntou o que que... A senhora tinha identificado o porquê dela estar daquele jeito, né? E eu pensando, eu falei assim, nossa... Eu lembro que na hora, assim, quando eu... Eu levantei de manhã... Porque tem uma hora que a gente acorda de manhã, depois de quatro meses de depressão, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Eu falei assim, mas por que que eu estou assim? E eu descobri que não era... Não era por conta da traição. Não era por conta do abandono, né? Porque a gente se sente, assim, traída, abandonada, trocada. Foi a ingratidão. O que me machucava era a ingratidão. Então, eu comecei a trabalhar isso no meu coração. Falei assim, mas por que que ele está sendo ingrato comigo? Por que que a vida está sendo ingrata comigo? Qual que é o motivo que me faz pensar dessa forma? Então, eu comecei a pensar e comecei a trabalhar isso dentro do meu coração, né? Falei assim, se for isso, então eu preciso me livrar desse sentimento ruim. Me perdoar, que a Lu falou uma coisa muito importante, que o perdão, ele é a base de todas as coisas da vida do ser humano. Aí eu falei assim, eu preciso me perdoar, né? Como a Florinda tinha dito pra mim lá na rodoviária. Eu falei assim, eu preciso me perdoar. Eu preciso olhar no espelho e falar pra mim assim, Lucirene, você pode, você é capaz e você vai conseguir. Então, eu levantar. Hoje, eu vou tomar uma posição e eu vou mudar. Porque essa questão de posição, você levantar e falar assim, não, chega. Não quero mais vir pra minha vida. Tenho, aí eu consegui, graças a Deus, levantei, tomei um banho, troquei de roupa, fiz uma oração muito longa, conversei bastante com o Senhor, eu chorei muito, eu tampava a cara do travesseiro assim, sabe? Eu gritava, 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 gritava. Coloquei toda aquela angústia pra fora, levantei, fui fazer, fui lá no, tem um lugar aqui que a gente chama de Pontilhão, eu fui lá no Pontilhão, sentei lá, fiquei olhando os carros passando, e a vontade de me jogar lá de cima? Vocês não têm noção, eu vi aquelas carretas, aqueles caminhões, se eu pular daqui, um daqui ela vai passar por cima de mim, eu não vou nem sentir. Eu vou morrer tão rápido que eu não vou sentir. Mas daí o Espírito Santo falou assim, mas e o seu filho? Ele vai ficar sozinho, daqui a pouco ele arruma outra mulher, ele vai ser feliz, ele vai esquecer, ele vai lembrar que um dia você existiu, mas ele não vai sofrer. E os seus filhos? Vai levar essa dor e vai carregar essa dor pro resto da vida. E você sabe que de repente, lá no futuro, um neto seu, um bisneto seu pode se matar por conta da maldição que você tá lançando sobre a vida deles. E eu fui pensando em tudo isso, porque o Espírito Santo trabalha dessa forma, né, pastora? E eu peguei e falei assim, não, o problema não são eles, o problema não sou eu, é a ingratidão que eu tô sentindo. Então eu preciso me livrar desse sentimento, e eu preciso. E eu fui pensando no que o Senhor Jesus fez por mim. Ele falava pra mim assim, ó, você tá me matando de novo. O Espírito Santo falava pra mim, você tá me crucificando outra vez, olha o que eu fiz por você, eu me sacrifiquei, eu morri por você, eu derramei o meu sangue pela tua vida. Eu não olhei pra ingratidão do mundo, porque o mundo, ele é ingrato. Se eu fosse olhar a ingratidão do mundo, eu tinha deixado vocês todos morrer, eu tinha deixado você, meu pai, destruir tudo isso. Então eu ia conversando comigo, e aquilo ia, e eu consegui, mas não tem uma hora, uma hora ou outra, a gente sempre tem aquela crisezinha de ansiedade. Mas eu tento não colocar na minha cabeça nada, e busco sempre estar falando com Deus, falando assim, ó, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero viver isso de novo, porque quem já passou pela depressão sabe que quão terrível o sentimento é, e quão horrível é você viver todos os dias aquele sentimento de que você não é nada, de que você, olha, teu marido te largou, você é tão linda, mas então, porcaria, porque a gente faz, o pastora. Olha, irmãs, eu vou falar pra vocês, o primeiro sentimento que vem no coração de uma pessoa em depressão é a morte, porque é uma dor tão terrível, né, Lu? É uma dor, dá uma dor aqui assim na gente, isso aqui fica tudo dolorido, as costas dói, a cabeça dói, o estômago dói, parece assim que você foi atropelada por uma carreta, de tanta dor que a gente sente, e a vontade que a gente sente é de se livrar daquela dor, é de se livrar daquele sentimento que você tá tendo, que você não consegue, aí você acorda, dorme, acorda sentindo aquilo, aí você fala assim, se eu morrer, eu não vou sentir mais essa dor, mas essa dor é uma dor que passa, se a gente for realmente buscar, que nem a pastora falou, a raiz da amarguça, espero que Deus possa estar tratando no coração das mulheres que acham que não vai conseguir se livrar desse sentimento, porque às vezes a gente pensa assim, não vai acabar nunca, mas uma hora ele acaba, e quando acaba, é só tentar lidar com ele, não deixar ele voltar de novo, né, pastora? Senhor, a Deus, isso aí, é a prevenção, e a prevenção é Cristo, sempre. Sim, sim. É tudo que você citou aí, você já conseguiu entender o que é se amar, é não estar dependente para se sentir amada, estar em Deus, e o projeto Mulher Seja Feliz, ele é exatamente isso, ele está baseado nisso, por isso que o primeiro ponto, o principal é amar a Deus, porque se eu entendo esse amor, o quanto ele me amou, eu sendo quem eu sou, aí eu consigo transmitir também esse amor para ele, né, eu primeiro preciso mergulhar nesse amor, e quando isso acontece, eu mudo meu olhar sobre mim, então, exatamente como a Lucerne falou, se, infelizmente, o meu esposo, ou até mesmo os meus filhos, eles não conseguem me dar esse valor, não conseguem me ver dessa forma, mas eu preciso me dar esse valor, por quê? Porque esse valor, quem me deu, em primeiro lugar, foi Deus, Deus me amou, Deus me ama, independente das circunstâncias, independente dos erros que eu cometo ainda, então, o sentimento maior que eu percebo, né, das pessoas que falam em relação à depressão, e daquilo que os próprios médicos relatam, é essa falta de se sentir pertencente, de se sentir importante na vida das pessoas, a criança, ela não se sente importante para os seus pais, ela sente que ela não é amada, né, e ela começa a sofrer bullying na escola, e por isso que eu falo, daí uma coisa vai reforçando outra, sabe, parece que vai vindo camadas, assim, que vão sufocando essa pessoa, a ponto dela chegar nesse nível, assim, não vale a pena viver, eu não sou amada, as pessoas não me amam, assim, eu não devo estar aqui, eu estou atrapalhando a vida das pessoas, então, eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse mundo, porque, como disse, eu tenho que morrer, né, então, como não tem como ninguém me matar, então, eu mesmo vou tirar minha vida, né, e aí gera toda essa briga, esse conflito, a nível espiritual, a nível da alma, né, a dor da alma, e aí entra o processo medicamentoso, que é importante, né, a procura de um profissional, mas precisa alinhar, né, o período do profissional com o período espiritual. o Senhor, eu sei que não é isso, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, Senhor, eu não aceito isso, e eu vou continuar firme em Ti, né, pra que a gente possa continuar nessa prevenção, a gente tem que continuar aos pés de Cristo, né, o que a gente chama aqui da perseverança, da constância, é todo dia, é todo dia. e aí,